Música Fala galera da net, calado falando, e ai pessoal tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo no canal do Caladinho, e dessa vez já estou vendo ai quem é que está comigo né? Fala filhão! E ai pessoal, tudo bom? Pois é galera, estamos aqui, eu e meu filho no Diablo 3, tá? Ele gostou muito, eu dei para ele ai, peraí que eu acho que esse som está alto, peraí rapidinho, deixa eu ver aqui Ah, opções, som, sem dúvida nenhuma está muito alto, agora sim, aplicar, aceitar, retornar ao jogo, beleza Aí galera, o que acontece, ai ele gostou muito do jogo, e eu acabei adquirindo pelo Diablo 3 E nós estamos aqui para jogar junto, filhão vamos descer aqui, eu acho que, peraí Não, é aqui ó Ah, no ali é você, é pra cá, a gente tem que descer aqui filho, na capital Aqui tem em volta, você quer? Não, vem aqui embaixo, pega ela ai e depois tu me dá aqui embaixo É, então galera, a gente está aqui para, o pessoal já conhece o jogo e tal O jogo é muito bom, eu estou aqui batendo esquerda filho, estou esperando você aqui embaixo Onde é que é, eu tenho que descer aquela coisinha? Essa porta ai é O que acontece, opa, eu peguei uma besta aqui, mas eu acho que, deixa eu ver se ela é boa É uma besta que dá 9.4 de dano, deixa eu pegar ela, soltei ela ai no chão Minha arma é melhor Soltei ela ai, é melhor do que essa? Então eu vou pegar ela para mim para depois vender Não, peraí, peraí, deixa eu ver Então deixa eu botar ela de volta no chão Ah, a minha é 17 pontos, sei lá o que Ah, de dano Tem uma 9.1, uma besta 9.4 Não, a minha dá mais dano do que essa, a minha dá mais dano A arma que eu estou usando dá 17 pontos, soltei Aí, quer pegar ela para vender? Não, para eu ficar com essa bota, essa bota dá 17 de dano, ou de resistência Beleza, então filhão, tu nunca tinha jogado o jogo nesse estilo né? É, nem Diablo 2 tu tinha jogado, nem Diablo 1 Aliás, tu tinha jogado? Sim, tem uma parte Ah, foi? E aí, o que você gostou do jogo do Diablo? Sim Você, tipo, seu mundo aberto Você criar um negócio como se fosse, vamos dizer assim, cavaleiro, essas coisas Sair se aventurando pelo mundo, achando itens, vendendo nas cidades, essas coisas Sim Então galera, a gente está aqui com esse vídeo, a gente vai jogar junto Ah, aqui tem alguma coisa Ah, droga, esses bichos gordos dele, ele te matou Morreu, se afasta Pronto É, aí o que acontece, eu estou jogando como o Bárbaro, que eu gosto mais desse personagem E o Zadie está jogando como o Caçador do Demônio Mas eu queria saber de vocês o seguinte, é... Se vocês querem ver vídeo disso aqui, meu e dele juntos, entendeu? Se vocês querem que a gente faça tipo, é... Vídeo aleatório Eu não sei se vou fazer, filho, o jogo até o fim, eu vou ser juntos Pode ser até que saia, mas eu não vou entrar nesse compromisso Porque às vezes, é... Tipo, a gente não para de jogar Ou fica só com aquela obrigação de jogar para a galera assistir e tal, então... Eu não sei, mas eu sei assim, que se vocês quiserem vídeo juntos A gente pode continuar daqui e tal Ou começar uma missão nova Entendeu? Espera aí, pode entender o que ele está falando Beleza Isso aqui é o seguinte, esse mapa é o que eu joguei Até que tem um vídeo meu aí Com o Thiagão Acho que foi eu, Thiago e Zoa, se eu não me engano Que estávamos jogando É... E aqui é a continuação, né? Então é isso aí, queria saber de vocês isso Se vocês querem ver mais vídeo de Diablo ou não Opa, aqui tem uma... Uma luva Só que essa luva acho que é fraca É, com certeza, a minha é mais forte Pronto Ele falou alguma coisa de... Não deu para entender que você está falando mais tudo bem Eu não entendi pouca coisa Falando que eu joguei em português, né? É... Isso aqui é o bom, né? Para entender a história Eu estou pegando pouca fúria, preciso de mais fúria Bater aqui nesse caba tudinho aqui para pegar mais fúria Eu não sei se a configuração do áudio está boa pessoal Eu só vou precisar ver depois Mas eu... Aqui tem um gordão daquilo Vai para um lado que eu vou para o outro Aqui, aqui tem bichos Eu estou pegando aqui um caboclo aqui Quando ele explode ele deixa para trás Onde? Aí o que acontece gente? É... Dependendo do que vocês disserem nos comentários e tal A gente pode ver o que a gente pode fazer Aqui tem uma pessoa que você está onde? Você está aqui dentro? Estou do outro lado Eu vou pegar o controle Aí Vou pegar uma lapada aqui agora Toma! Olha a calça de coro aqui Eu gosto muito de abo Deixa eu ver Luvas Calça Tanja Outro jogo Galera que eu estou jogando que é estilo diabo também É... Eu não sei se quando sair esse vídeo Não Com certeza quando sair esse vídeo Ainda não sair Vai ser depois desse Que é o Path of Exile Que eu vi um vídeo do Monarch Ele colocou o link Eu vou até colocar para você Eita Aqui tem um baú que você deixou passar Nossa! Quanta coisa Aqui onde eu estou? Ai, tem um bicho gordão Morre... Morreu? É... Porque eu vi para o lado de cá Você está me vendo no mapa? Ah, eu estou te vendo Eu estou do outro lado de onde você estava Ah, deu água para aqui Cheio de moço Vem cá me ajudar Estou indo Estou do outro lado aqui Olha aqui o baú que dropou Dropou itens Olha, tem um... Uma lança ali Eu acho que eu peguei, peguei Você quer? Ah, eu pego tudo Eu sou o verdadeiro lixo humano nesse jogo Então tá, vem cá Eu tenho calça Deixa eu ver se... Calça Deixa eu apagar tudo aqui Mas você já olhou para o lado de lá todinho, filho? Para cá? Não Oh, 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 aqui... Toma no... Rapaz, toma ali Tem arma de rastice aqui, ó Dá 11.4 de dano Joguei Mas isso eu não sei, peraí Deixa eu ver o que eu peguei aqui Caraca, eu peguei muita coisa Aqui tem uma espada, faquinha Eu tenho uma besta que dá 16, uma besta mágica Escudo 57, 20... E um... Uma calça de 24, de... De... Resistência e 20... A sua besta dá quanto? Minha besta dá... Essa besta pequenininha Da... 17.1 Mas ela não tem o lado mais Essa dá muito mais, velho Vou pegar essa aqui Qual? A lança que eu joguei no chão? Não Uma calça que você me deu aí, eu peguei ela Ah, de 20, né? É Aham Eu tô com uma besta mágica Olha, eu tô com uma besta mágica que dá 16 Essa sua dá quanto? 17.1 Ah, essa dá 16 Mas ela dá mais um De 1 a 3 de dano arcano E tem 1.6 de ataque por segundos É pra caça do demônio Entendi Pra caça do demônio Ah, essa aqui é melhor Essa aqui tem o lado mágico dela, é melhor Beleza, beleza Beleza, beleza Se bora, vamos, se bora Ok, bora de ser Eu tô pegando tudo pra vender Se deixar no chão eu tô pegando tudinho Eu tô juntando tudo É que eu sei que vai ter coisas boas pela frente então É, então vamo lá Uh, lapada do queijo deles Toma, toma Quem mais? Quem morrer? Bora, bora, bora Bora com tudinho aqui Ah não, faltou aquele ali Oi Tó Pai? Oi? Caiu Caiu o que? Caiu por um pequeno Você ainda tá gravando, tá? Tô, eu tô ouvindo tudo normal Aqui ó, tem uma pedra Olha só Mata esses bebês rápido Eles, eles criam É, mas tem que matar primeiro esse aqui ó Pronto Eu sei que eles criam mais coisinhas Olha aqui tem uma pedra solta Din, 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 din Dinheiro, dinheiro, dinheiro Que tem... Isso Isso Tem fúria Ah, aqui acabou Não, tem o lado de cá A gente veio pro lado de cá, veio ou não? Veio? A gente saiu daqui Foi, tem razão Bora ver o outro lado então Pra... Deixa eu ir mais rápido Pra cá agora Não, eu já fui pra aí Pro lado de cá todinho? Até o fim Não, olha que bicho Ah é, falta esse Galera, muito legal esse jogo, velho E o que eu acho legal dele é isso aqui O Path of Exile, gente, que é muito parecido com isso aqui É... Também joga-se... É... Multiplayer Multiplayer, né? Eita Eita, peraí pra entrar aqui, ó Aqui tem uma porta Aqui é só lapada no povo Eita, aqui tem barril, barril, barril Só lapada Ah droga, aqueles bichão Ai, aqui nasceu um monte aqui, ó Aqui nasceu, filho Ele não me aguenta, eu tô... Eu tô sem por... Ai ai, tá nascendo um monte Tem mais pra lá, velho O problema é que eu... Peraí, eu tô sem por... Ah não, eu tenho porção de vida aqui Peraí, deixa eu tomar uma Você aperta aqui É... Acabou, só tem... Não, eu tenho 22 ainda, tem um monte Nossa, pai Você precisa me ajudar muito aqui Pode subir... Eu vou dar uma de nível aqui, peraí Eita, subi de nível Toma Aí, matei os guardiões de Itatomba Nossa, dois gordões Eita Ah... Toma, jocabalufa Leva-o lá... Esse aqui é forte Preciso de fura Eu tô sem fura Eu não luto bem Ah, ele jogou pra longe Vem pra cá, fica perto de mim A gente tá separando Machado de mão pra você Para de mãos de inverno Já pegou o gol de você? Peguei todo O bom desse jogo é assim Aqui ele deixa O loot pra os dois, né? Loot, filho, é... Não sei se você sabe É o que cai, entendeu? Não dropa, não Aqui tem, viu? Aqui tem ouro Não, drop é o que... Dropar é saltar, é deixar cair Mas o loot é o que você pega É... Que os monstros dropam Eu acho que eu já peguei O que tem aí Deixa eu ver Onde é que tem a espada? Onde é que tem a espada? Malho... Ai, você acabou de passar aqui onde eu tô? Não, pra mim não tem não Eu já peguei então Peguei então É uma 14.3 de dano Joguei Deixa eu ver o que eu peguei aqui de interessante Esse machado aqui não, meu, tá mais potente Ai, 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 ai Não, não tem nada de interessante não Tem mais um 9.1 Você já olhou aqui tudinho aqui? Olhei Ah, aqui tem ouro aqui, ó Olha, aqui tem ouro também Hum... Engraçado, aqui tem... Ah... Aqui ficou um caponei no chão Tem ouro aqui, viu? Ai, dando as travadinhas sinistras aqui agora, peraí Pronto Agora pra cá, né? Vamos lá, vamos lá Pois é, galera É... Eu sei que não é um jogo novo Nem nada Mas vocês estavam pedindo pra gente fazer séries Eu e meu filho Você subiu aqui, filho? Não Eu acabei de chegar aqui Só no spoiler é mais Por que eu saber se é aquele... Tá dando uma queda muito grande aqui Não sei se a gente tá vendo não Poxa, é um capuz de cor Galera, é... Ainda tô precisando melhorar as configurações, tá? Não é o PC Olha, tá dando... Travando demais aqui, peraí Ai, morto Cadê você? Tô aqui Eu tô precisando... É... Ajustar minhas configurações no PC, sabe? Eu tô achando que tá havendo um conflito de drive, pessoal Porque eu vejo que tá o drive da Intel Graphics HD instalado, entendeu? E o da Nvidia Então eu tô achando que deve ser isso Que tá acontecendo isso Quando eu tô gravando esse tipo de jogo Aí acontece isso às vezes Nossa, que tensa Tá horrível, filho, aqui Eu não tô com tanto lag, não, senhor Não Sou eu que tô Porque eu tô gravando, entendeu? Caraca, tá... tá variando muito aqui pra mim Mas de vez de quando há umas lagadas, mas... Agora que eu não fico parado, não fica Pronto Então, galera É... É isso aí Isso foi um vídeo rápido Só pra... pra mostrar pra vocês aqui Eu e meu filho jogando Peraí, vamos matar esses bichos aqui tudo E eu queria respeito vocês Isso aí Vocês querem ver É... Eu e o... ZC Mistério, né? Usar de meu filho Jogando aqui, Diablo É... Eita, aqui tem o Gordão É... Fazendo tipo uma série Pelo jogo Deixa a estrela cadente Ah, e de novo Estrela cadente, pai Aqui tem o tal de uma... Da cabeça de águia E eu achei a estrela cadente Peraí, deixa eu ver aqui Que que eu tenho pra que eu posso tirar Bom, já que você não quer esses... Esses bichos daqui Vou tirar eles Peguei O orb da águia e não sei o que lá o que Ah... Guardião Guardião Beleza Ok Sim, então pessoal, é isso aí Insuficiente Aqui tem Gold, filho Tem um monte de coisa aqui, ó Eu também Tô pegando aqui uma bocada coisa Mas você deixou aqui as coisas... 6, 24, eu quero isso aqui A gente tem que tentar andar juntos Ah, eu tô aqui no outro lado lá Eu tô vendo que você foi pra longe Olha, nasceu um bichão aqui agora, tá vendo? Que bichão? Aqui, aqui é uma sala fechada A gente ia deixar ela pra trás Se a gente tivesse explorar Lá atrás tem Gold no fundo da sala, descendo Lá, vai lá Então, galera Eu tô falando então 10 mil vezes Mas é isso aí Vocês querem ver assim Eu e o Zadjek jogando o Diablo juntos, tá? A gente pode mais na frente trazer mais gente pra jogar conosco Chamar o Vitão aí A gente tá vendo se o Vitão Se ajeita no Diablo Ah, aquele negócio do... Eita, tem um cara aqui Poderoso, filho Aqui, rápido Eu tenho duas armas, olha aqui Pera, uma, uma Pera, pera, pera Caraca Aí, matei Estou com ruído, caramba Aí a gente passar pelo jogo e tal Então, quero respeitar vocês Isso aí, tá certo? Se vocês querem ver isso aqui Eu não vou conseguir pegar isso Deixa eu ver Estrela aqui, ó O buraco da estrela cadente Daqui a pouco a gente chega O que que eu posso tirar aqui? Que eu não quero Essa bicha aqui é ridícula Pronto Uhuhu Beleza Certo, pessoal Então é isso aí A gente vai encerrar por aqui o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu vou jogar com o Diablo Vou ver se o Zerco é do jogo E se vocês quiserem a gente traz E digam também nos comentários o seguinte Se vocês querem ver Aqui é calça de cor danificada não Se vocês querem ver tipo É uma série contínua Ou uma série com tipo Fases aleatórias A gente mostra sei lá Quando chegar nos boss e E a gente jogar junto assim Então digam nos comentários o que vocês querem Beleza? Lacei um chafão Achou o que? Chafão Matei Aqui tem um monte de coisa aqui Eu sei Aqui tem Benção recebida Eu sou mais Eu corro mais rápido Legal Tô sem fúria Ah, cai, cai, cai Tumba Eu tô com o negócio perdendo em cima de mim É, eu sei Foi eu que peguei uma benção Ah, uma benção Pra gente correr mais rápido Tá, agora Aqui devia ter alguma passagem, né? Aqui tem um tal de um Não sei o que lá Deixa eu ver Deixa eu ver um arco aqui Arco superior Isso é um arco superior Mas essas calças aqui Tá horrível Pronto, essa Essa arca é superior Eu não tô achando caminho Hum... Eu acho que vou experimentar ela, sabia? É porque ela não é mágica não Vai com a minha machada mesmo Oxa Cuidado Olha eu, olha eu como... Nossa Pronto Filho, quer falar com a galera aí? Não Tenho nada não Nada pra dizer? Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Pra trabalhar Aquela adianta sempre sobrecarregado Então galera, é isso aí Obrigado a vocês aí Pelo apoio que vocês estão andando no canal Pela interação que vocês tem comigo e tal Entendeu? E... Vou... Eu conto com vocês aí pra me darem esse feedback E a gente ver o que a gente faz aí Com relação a Diablo É... Eu e o... Meu filho jogando Eu também vou... Devo colocar mais vídeos de Diablo aí Sozinho também e tal Esporádicos Ou contínuos Que respeito de vocês isso Tá certo, pessoal? Porque com relação a Engenhando Eu já sei demais que vocês estão querendo ver E tudo mais Uma pena que... Esses outros vídeos não tem tantas pessoas que querem ver Mas é como eu falei a vocês No canal... É... São os vídeos que eu gosto São jogos que eu gosto de jogar E... Vão estar sempre aqui presentes Tá certo? É... No canal Independente de qualquer outra coisa Tá certo, pessoal? Então, aquele brigador Aquele abração Aqui tem passagem, filho Aquele abração E... Enquanto eu vou quebrando o barril Eu dou o famoso... Ah, não, peraí Vou... Vou aí embaixo Vou acabar aí embaixo Dando a fase nesse monte de gente aí Cadê? Que monte de gente Já matou tudinho? Cara, esse... Sim Esse caçador demônio é muito roubado, velho Você ataca tudo de longe, leva tudo Não dá nem tempo de eu chegar Aqui tem, ó Então pronto, aqui, ó Gastei minha fúria Enquanto a gente vai aqui levando esse povo Morreram Já morreram tudinho Deixa eu só ver essa foice aqui O que que eu posso ter aqui que é fraco Uma foice? É Cadê? Joga ela ali no chão Eu quero o pé Ela... Essa é pra Bárbaro Você não pega, não Sim, eu quero ver como é que é a foice Ah, beleza Aqui, ó Ah, é só 11 de dano É Eu tô com pouco dano, você viu? Tô com um enorme Olha Minha arma primária é 17 e a secundária é 12 Beleza Bom, deixa eu parar de enrolar Que eu tô enrolando Enrolando não acaba o vídeo Galera, então é isso aí Mais uma vez O Brigadour Nossa, que deu uma... Uma travada monstro aqui agora Um Brigadour Um abração E aquele... Peraí, peraí, aqui tem um baú Cadê? Peraí Peraí, acaba o vídeo agora não É, bora continuar, rapaz Não, mas é por causa do tempo Hum... Não fica comprido demais o vídeo E esse aqui E esse aqui, como é pra gente saber da resposta da galera com relação a isso? Eu não posso pegar mais nada Peraí, deixa eu jogar fora aqui Deixa eu vir pra cá e jogar fora aqui umas coisas que não prestam Ah... Esse aqui dá 22, a minha dá 18 Não, mas deixa pra lá Esse aqui não presta Isso aqui não presta Isso aqui não presta Isso aqui não presta Hum... Nossa Deixa eu ir aqui ver Deixa eu ir aqui ver Esse é bom Minha mochila está cheia É, eu sei, meu filho, que ela está cheia Beleza, tá bom aqui Pronto, pessoal, então é isso aí Estou carregando coisas É É Eu fico falando isso aí, isso aí não termino, velho Olha a primeira roupa de jogo que eu uso Tô vendo 18 E aqui é 20 Só que esse daqui Esse daqui não vale cuidado em terra Ah, valor de venda 2, velho Fica fora aí Então beleza, galera É isso aí É isso aí Um abração Um brigadou E aquele famoso Fui Fui, filho Fui Você não tá se empolgando, o que que tá havendo? Nada Tá bom, um abração, galera Fui Aqui uma continuaçãozinha pra quem ficou até o fim Eu gosto de botar Mais lapada no quengo Do povo Vamos simbora, filhão Pra cá Uma chave pra dar lapada Daqui a pouco Daqui a pouquinho Aqui, aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra galera Eu sou um bárbaro Então beleza Então beleza Galera, agora sim A gente vai, tá bom? No 13, filhão 1, 2, 3 e... Fui! Uau, 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 uau Uau, uau, uau